Jesus condenou Cafarnaum por sua incredulidade? A maioria das pessoas entendem esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, como se for uma condenação de Jesus àquelas cidades que ficavam em torno do Mar da Galileia. Especificamente Cafarnaum. Porque a maioria preocupa-se com a condenação de Cafarnaum por Jesus. Porque Jesus começou seu ministério em Cafarnaum. Mas Jesus não está condenando Cafarnaum, nem Bethsaida, nem Corazim, que são cidades que ficam em torno do Mar da Galileia. Cidades importantes naquela época que são marcadas geograficamente pelo Evangelho. Em Bethsaida, por exemplo, nasceu Pedro, nasceu André, Felipe. Os seus discípulos conheciam muito bem aquela cidade e sabiam, entendiam que Jesus estava falando quando ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Bethsaida. Eu vejo tudo isso não como uma condenação, mas como um lamento. Porque essas cidades, do ponto de vista geográfico, elas tiveram toda a oportunidade que poderiam ter as maiores e melhores cidades do planeta. E Jesus lamenta que elas não o aproveitaram. Se não, vejamos o que ele diz aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Vou ler e a gente comenta um pouquinho para vocês tirarem as conclusões de vocês. Mas, em princípio, eu não vejo como condenação, mas como um lamento. O que a palavra hebraica, ui, oi, significa lamentar, sentir, passar por uma situação de que as pessoas lamentam não terem sido entendidas nem aproveitadas por aqueles momentos que puderam proporcionar na vida de tantas pessoas. Jesus começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, se narra Mateus, por não se terem arrependido, aqui na expressão, não se terem compreendido, aceito ou aproveitado aquele momento tão importante em suas vidas, com a presença do rei, do rei da majestade maior, que estava no campo, atendendo aqueles que precisavam dele, diretamente, sem intermediário, sem subterfúgio. Foi a maior oportunidade que o planeta Terra teve de aproveitar a presença de Jesus encarnado entre nós. Então, ele diz assim, Aediti Corazin, que era a cidade que ficava às margens do Mar da Galiléia. Aediti Betsaida, que é a cidade de Pedro e o de André e de Filipe. Porque se em Tiro e em Sidon tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos que teriam arrependido, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. O que significa isso? O silício era uma vestimenta como se fosse um saco, onde a pessoa arrugava a parte do fundo do saco, e quando fazia mangas de camisa. Seria uma forma de se despojar. O silício também pode significar um cinto que aperta, que maltrata o organismo, que faz sofrer como se a pessoa quisesse compensar um erro cometido. E cinzas é o que fala, por exemplo, o livro de Jó fala que Jó se sentou sobre a cinza quando estava passando por aquela dificuldade. Então, porque em Tiro e Sidon, que tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em ti, há muitos que teriam arrependido, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. São dois elementos que marcam os sinais do arrependimento por aqueles que não aproveitaram um aumento importante. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te levarás até o céu? Antes até ao inferno descerás, porque se em Sodoma tivesse realizado os milagres que antes se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. É um lamento do Cristo de ter chegado ele mesmo para se oferecer, curando o cego, curando a sogra de Pedro, curando o servo do centurião, o escravo do centurião, pessoas que ele veio do seu alto reino para atendê-lo diretamente no planeta Terra. Aqui se aplica muito bem a parábola do Rabino, o rei está no campo. Jesus estava entre nós e muitas cidades e pessoas a que cidade entende os habitantes daquela cidade não souberam aproveitar. Por isso que ele não as condenou, mas lamentou que elas tenham perdido uma oportunidade única em sua existência. Se inscreva no nosso canal, deixe aí a sua pergunta e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.